Fala aí pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo talvez um vídeo dos mais esperados aí do YouTube que nós vamos falar sobre LDAP mais especificamente o Open LDAP que é a versão open source aí do LDAP Pro Linux tá mas antes de começar esse vídeo já chega estompando no like mas assim ó de cair o dedo porque esse vídeo deu uma trabalheira desgraçada tá eu fiquei uma semana pelo menos só fazendo laboratórios lendo manual do Open LDAP revirei aquele manual de cabeça para baixo vi artigo cara vi post de outras pessoas vi vídeos para entender essa configuração certinha e simplificar todo o processo para vocês tá eu tenho certeza que você não vai ver um outro vídeo igual sobre Open LDAP aqui no YouTube eu tenho certeza absoluta disso então por favor dá o like e pega esse vídeo e compartilha nos grupos compartilhe com seus amigos vídeos para a gente espalhar essa informação e fazer mais pessoas aí aprenderem sobre esse sistema maravilhoso que é o Linux aqui ao redor do Brasil fechou também participe das redes sociais principalmente do Instagram que foi de lá que saiu essa ideia então outras ideias sobre servidores Linux ou qualquer outro assunto aqui para o canal eu tô aderindo bastante algumas pesquisas que eu tô fazendo lá pelo Instagram tá então me segue lá Mateus Linux Underline e também participe aí dos nossos grupos tem grupo do telegram grupo do Facebook que a gente pode manter contato tá certo basicamente essa série de vídeos sobre LDAP não vai ser uma série né na verdade serão apenas dois vídeos nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a parte teórica onde eu vou simplificar o processo para você entender de fato o que é o LDAP porque eu tenho certeza que você tá achando que é uma coisa que não é tá então eu vou falar a gente vai simplificar esse processo tá inclusive hoje eu vou testar um lugar diferente para explicar que é um software com uma mesa digitalizadora eu não vou explicar no quadro que tá atrás desse quadro verde aqui porque eu tô no chroma key né e no segundo vídeo nós vamos fazer uma configuração prática nós vamos configurar um servidor LDAP em um CentOS e vamos configurar uma autenticação centralizada então o cliente vai ser um Debian e ele vai autenticar usando o usuário que está no CentOS tá então nós vamos usar o LDAP como um servidor de autenticação tá mas para que você consiga fazer isso você primeiro precisa assistir bem esse vídeo entender os conceitos que serão explicados aqui para você aplicar isso na prática tá certo e lembrando que se você tiver qualquer sugestão pode entrar em contato comigo aí pelo telegram pode comentar aqui embaixo ou pode me chamar lá no Instagram também fechou então bora aí para explicação desse conteúdo bom galera eu aguardo aí bastante o feedback de vocês sobre como tá é essa explicação tá utilizando esse quadrinho aí com a mesa digitalizadora eu espero que esteja legal tá é demorei um pouquinho para fazer isso aqui então espero que vocês consigam aproveitar bastante o conhecimento tá então a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de LDAP né é entender isso aqui o que que é um Lightweight Directory Access Protocol tá isso aqui é o significado de LDAP se a gente for traduzir isso aqui para o sentido literal ele quer dizer um protocolo de acesso a diretórios leve não faz sentido nenhum né a gente pensar mas eu uso para autenticar usuário porque que ele se chama né LDAP porque que tem esse nome estranho na verdade ele não serve para autenticar usuários essa é a verdade tá então por isso que eu já coloquei segundo ponto aqui que é não é um serviço de autenticação ele não é um serviço de autenticação tá mas para gente entender o que que é o LDAP de fato a gente precisa primeiro entender o que que é o padrão x500 tá x500 ele é um padrão que foi definido ele é um um standard tá que define um directory service tá um serviço de diretório que é justamente prover uma estrutura de pesquisa uma estrutura de diretórios ramificações tá e o x500 então ele tem algumas ramificações um exemplo claro é o x509 x509 é um padrão de certificados que são usados em websites se você olhar aqui vamos acessar aqui internet e você for aqui em for fest eles ponto com ponto br tá ele vai abrir aqui em htps ou não htps dos pontos barra barra tá e você vai ver que aqui ele tem um certificado esse certificado cn ou esse padrão de nomenclatura aqui ó isso aqui é um x509 ele é então um padrão que define essa estrutura de diretórios tá aqui embaixo representei uma estrutura padrão de um x500 que é a gente começa a ramificação que é digamos o nível 1 eu pegar aqui uma outra cor então aqui eu tenho um nível 1 tá que é de ser igual for festers a vírgula com isso aqui geralmente é o nosso domínio tá isso aqui a primeira camada da minha estrutura de diretórios depois disso aqui eu tenho uma ligação que eu posso ligar com qualquer outra direta estrutura né isso aqui é o que monto essa estrutura e aqui eu escolhi utilizar o atributo c que é de country ou seja país então aqui eu tenho o país br mas ao mesmo tempo eu posso ter o país é us tá então aqui essa camada em rosa aqui ó é a segunda é a segunda camada e ela tá totalmente ligada à primeira camada que a camada de domínio tá depois da camada de país por exemplo eu posso colocar aqui as filiais que são as organizações tá aqui na verdade não é o utah aqui é ó só que a organização então tem a filial de são paulo é filial do rio grande do sul que está ligado ao país que está ligado ao domínio tá aqui na filial rs ela tá tem os setores que a organização no unit então tem o marketing isso aqui na verdade é a estrutura 3 e aqui é a estrutura 4 tá e aqui eu tenho vendas marketing e o marketing ele tá ele tem os funcionários e aqui os funcionários eles estão na estrutura 5 que está ligada ao o que está ligado ao o que está ligado ao c que está ligado ao dc então isso aqui bem parecido com uma árvore binária se você procurar no google b3 ou árvore binária binary 3 você vai ver que ele tem basicamente essa estrutura aqui então isso aqui é um serviço diretório um directory service que é o padrão x 500 tá o ldap ele está totalmente ligado ao padrão x 500 tá se você olhar aqui do lado eu fiz algumas notas o ldap chamo daqui para uma outra cor o ldap ele é igual a o x 500 mais tcpip porque isso porque o x 500 quando ele foi criado e tal ele era possível acessar ele somente local né na na própria máquina e o tcpip aliás o ldap fez com que se fosse possível pela rede então eu posso ter um servidor que vai ter esse banco de dados que isso aqui não é nada mais nada menos isso aqui não é nada mais a menos do que um banco de dados de uma outra forma mas ele está totalmente relacionado como se fosse as chaves estrangeiras então é um banco de dados tá não é nada mais a menos que um banco de dados no formato de directory service e o ldap permitiu que eu acessasse a os x 500 pela rede tcpip então o ldap é o cara que permite que eu conecte um cliente e consuma dados de um serviço de diretório x 500 então eu posso ter um serviço lá que não seja o ldap mas que seja um x 500 e usar o ldap para mim conectar e consumir esses dados tá então ldap é isso aí tá e essa estrutura de diretórios que é x 500 eu posso usar não somente para guardar usuários estruturas da minha empresa eu posso usar para assets ou seja ter o controle dos equipamentos que eu tenho na minha empresa né no caso seria o number e utilizar para ser a placa mãe da hd ou qualquer coisa que tem um serial number eu posso utilizar para listas telefônicas então o ldap ele é um diretório de busca é um diretório que tem um banco de dados esse banco de dados é quase um modo texto e utilizo para fazer buscas de dados é buscas de dados é isso que o ldap serve tá utilizando esse padrão que é o x 500 tá então só que por conta disso por conta disso eu posso usar para autenticar usuários porque porque eu vou ter as informações dos meus usuários né e com base nessas informações eu posso usar essas informações e compartilhar elas na rede por meio do do ldap porque ele dá permite isso essa conexão tcp e ip consumir esses dados entender esses dados para autenticar o usuário tá no mundo linux nós temos o s lapte que é o servidor ldap isso aqui é o open ldap tá mas ele tem o nome s lapte que é o servidor de totalmente e o s lapte ele implementa esse padrão aqui tá que é o ldap mais x 500 então quando você instala o s lapte ele instala um serviço de diretório x 500 e que pode ser acessado usando ldap tá então quando a gente instalar isso aqui a gente vai ter essa estrutura que a gente pode fazer no cento s tá mas aqui para baixo eu coloquei algumas configurações que você pode fazer que você precisa saber pro ldap são nomes e que muita gente acaba não explicando isso aqui direito tá bom como você viu aqui em cima a gente tem um banco de dados tá e esse banco de dados ele tem alguns nomes né algumas nomenclaturas você pode ver que ele tem aqui o dc c o ou cn e tem milhares de outras opções tá e a primeira delas que eu quero falar com você são os e tributos né que são literalmente esses nomes aqui então eu tenho aqui cn que é um common name que pode ser utilizada para nome então o mateus por exemplo seria um common name eu posso utilizar para qualquer coisa que tem um nome mas não precisa necessariamente ser uma pessoa tá eu tenho também o c que me liga a country então eu posso ter vários países diferentes o au que é um organizational unit que é um setor um departamento e tudo isso aqui é descrito numa rfc se você não sabe o que é uma rfc ela é basicamente uma lei que foi descrita e qualquer programa que vai implementar a solução de ldap ela precisa seguir a rfc ela precisa seguir aquela standard aquele padrão aquela lei para implementar então vamos acessar aqui o google eu vou colocar aqui rfc ldap esquema e eu vou abrir essa aqui que a rfc 4519 se você olhar aqui eu tenho a descrição de todos os atribull types então eu tenho aqui o cn que eu falei tem o c que é o country e tem diversas outras coisas que você pode ver essas aqui são as padrões né que você pode estar utilizando aí é telefone também senha são todos atributos de usuários tá hoje em atributos na verdade atributos gerais né não de usuários específicos depois disso eu tenho as object classes que são classes tá que são conjuntos de atributos então anotei aqui o conjuntos de atributos basicamente então por exemplo se eu utilizar a object class person eu vou precisar ter esses atributos aqui obrigatoriamente que é cn e sn sn é surname que seria o sobrenome tá eu posso utilizar por exemplo a object class country que me obriga a ter um atributo c que é de counter isso também é descrito aqui se você olhar aqui embaixo tem as obras classes tá se você entrar aqui por exemplo na person ó que que ele fala aqui você precisa must have um sn e um cn que são os atributos eu sou obrigado a ter esses atributos nessa object class mas eu também posso ter senha telefone descrição é e todas essas obras classes então são classes que definem quais atributos são necessários para ele por exemplo organização no unit que é o departamento ele obrigatoriamente tem que ter um atributo ou que é o atributo de organização no unit mas eu posso também ter todos esses atributos aqui então pense nisso aqui como sendo uma tabela né é literalmente uma tabela esses aqui são os atributos da minha tabela que eu posso ou não ter né é um banco de dados literalmente um banco de dados além disso eu tenho um outro uma outra coisa aqui para ver que é os esquemas tá os esquemas são plugins plugins que vão colocar novos atributos e novos object classes para usar se você olhar aqui nessa rfc que são tudo que é padrão e procurar aqui por posix não tem nada de posix né que é o padrão de contas de usuários do linux se você entrar aqui e der um cat no barra etc barra pes wd ó aqui é onde vão ter todos os usuários do sistema né essas informações aqui elas precisam ser armazenadas pelo ldap então eu preciso ter um padrão que armazena que tem os atributos nome o id barra home né se você olhar aqui o mateus eu preciso ter o barra home eu preciso ter um atributo que vai armazenar o shell então as mesmas informações que eu tenho no barra etc barra pes wd eu preciso armazenar no ldap no banco de dados do ldap então eu preciso de um novo object class um object class que me permita criar novos atributos que não são os default então pra isso eu uso esquemas né um novo object class que me permita criar novos atributos que não são os default um esquema padrão que eu tenho tá é o posix account é um ele é na verdade um object class que vem dentro de um esquema então eu importo um esquema esse esquema é um plugin ele vai me trazer vários novos object classes e vários novos atributos tá que me permitem criar então por exemplo o posix account que é um object class tá então o esquema importa atributos de object classes com o posix account eu posso ter esses atributos aqui ó posso ter um id eu posso ter um shell eu posso ter um barra home eu posso ter um g id eu posso ter diversas outras então posix account é um object class aqui ó e esses de baixo são os atributos tá então é só recapitulando eu tenho os atributos que são digamos os campos da minha tabela o object class é literalmente a tabela é a classe né e os esquemas são plugins são conjuntos de atributos e classes que eu importo na minha configuração pra poder atingir alguma coisa por exemplo se eu não quero utilizar pra autenticar usuários eu não vou importar o posix account eu não vou importar o esquema que tem o posix account eu vou usar o tudo que é default né eu só vou importar um esquema se tiver alguma necessidade especial como é o caso de uma centralização autenticação centralizada eu preciso de um esquema que tenha o posix account tá então passando esses esses conceitos aqui a gente vai para implementação de fato que vai acontecer no nosso servidor então quando a gente instala um centro s instala o open ldap ele vai criar esse carinha aqui que é o servidor né então ele vai ter um esse lápis rodando na porta 389 que a porta padrão do ldap se eu configurar ele com ssl encriptação ele vai rodando a 636 tá mas nós vamos utilizar 389 que a gente não quer complicar tanto o servidor né esse cara aqui ele vai ter o banco de dados do ldap que é esse cara aqui que vai estar no mesmo servidor então o banco de dados ele digamos um banco de dados modo texto tá e tem diversos formatos tem o hdb mdb que é o novo que é um banco de dados que roda na memória que vai fazer o ldap ser muito mais rápido para buscas outras coisas e quando o cliente abre uma conexão na porta 389 do servidor ele vai consultar no banco de dados tá e vai retornar para cá no cliente para que a gente consiga fazer essa busca de ldap eu preciso instalar um pacote chamado ldap client eu fiz desse pacote aqui ele vai criar vai a instalar as ferramentas necessárias por exemplo ldap search para fazer buscas ldap tá então quando eu faço uma busca ele vem aqui vê o banco de dados e retorna só que você pode ver que como eu falei o ldap ele serve para fazer buscas num padrão x500 tá e não para autenticar o usuário e não serve para autenticar o usuário só que como a gente tem as informações armazenadas no ldap a gente pode usar uma biblioteca para fazer isso e aqui é onde entra o lib pan e o lib nss então o nosso cliente ele vai instalar essas lib aqui tá a lib pan e a lib nss do ldap essas bibliotecas aqui vão fazer implementação e vão fazer essa interpretação aqui ó cliente vai abrir uma request para cá eles vão contratar o servidor e o servidor vai retornar aqui para lib então pensa nas bibliotecas né isso aqui são bibliotecas de programação que fazem com que as informações informações retornadas do ldap do ldap elas são interpretadas pela lib tá e fazem com que o cliente consiga se autenticar então o que me permite de fato autenticar um usuário via ldap é a biblioteca lib pan e a lib nss então elas interpreta as informações retornadas do banco de dados do ldap e fala ó beleza o cara retornou uma senha esse usuário esse shell então tá aqui tá aqui cliente pode autenticar usando essa informação certo então esse aqui vai ser a nossa estrutura aqui eu tenho um exemplo tá essa informação aqui é um posex account é um padrão posex account vou botar aqui ó os ex ele vai ter um id ele vai ter um cm que é um common name vai ter um login shell que é o bash pode ser o sh ou qualquer outro o gicos que é o comentário e o user password e pode ter outras informações aquelas do barra etc barra shadow isso aqui vai estar no banco de dados do ldap então ldap vai retornar botar todos esses dados aqui para lib pan a lib pan vai interpretar esses dados eu falar ó tem essas informações aqui beleza bateu a senha bateu certinho pode autenticar e vai permitir que o cliente se autentique via ldap tá e basicamente era isso então só recapitulando galera ldap não é um serviço de autenticação ele serve pra ter um banco de dados uma formato de estrutura de diretórios directory service então pensa nessa estrutura que está aqui em cima é como sendo uma estrutura de diretórios que tá aqui ó essa estrutura aqui tudo isso aqui isso aqui é um directory service é uma estrutura de diretórios tá cada nível um diretório é uma pasta por isso que ele se chama directory service e aqui eu vou ter as informações informações e essas informações vão ser interpretadas pelo meu cliente você vai ver que no próximo vídeo a gente vai fazer a configuração eu vou rodar um ldap search do meu cliente para o meu server tá e aí vai funcionar normal eu consigo buscar essas informações pelo tcp ip só que para autenticar eu preciso de mais um carinha que é o lib pan e o lib nss que a gente vai configurar no deb tá certo então espero que você tenha entendido espero que tenha clarificado esses termos esquema object class class atributos né só você pensar como sendo uma banca de dados relacional onde os atributos são literalmente os campos é os object class são as classes e esquemas são plugins que você instala para ter novos atributos e novos object classes tá é se você tiver alguma dúvida comenta aí que eu vou tentar te responder pode me contratar no instagram pode me contratar aí no telegram também participa dessas redes sociais deixa uma outra sugestão de vídeo que a gente pode fazer se você gostou desse formato utilizando esse quadrinho aqui com esses desenhos e ficou mais fácil de entender comenta aí para saber também tá bom eu espero que tenha ficado bem legal o resultado final é isso aí um grande abraço e valeu